Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Stephanie Brown, a super-heroína Spoiler. A Spoiler surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 647, onde foi contada a sua história de origem, que, posteriormente, seria expondida na revista Robin nº 130. Stephanie Brown era filha de um antigo super-vilão do Batman, que adorava colocar pistas e charadas em suas cenas do crime. Se você está pensando agora no charada, saiba que você está enganado, pois Stephanie é na verdade a filha de Arthur Brown, o super-vilão mestre das pistas, que surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 351. O mestre das pistas era um super-vilão que deixava uma série de pistas em seus crimes para jogar uma espécie de jogo de detetive com o Batman, que, em pouco tempo, acabou sendo capturado pelo herói, indo parar direto na cadeia. Com isso, Stephanie cresceu sem ter um pai, desenvolvendo assim uma grande aversão à vida do crime. Um dia, o pai da nossa personagem sairia da cadeia, mas logo retornaria a atuar como um criminoso. Furiosa, Stephanie decide impedir que seu pai mais uma vez acabasse com a sua vida, e, utilizando um traje colorido, decide se tornar uma super-heroína vigilante. A Spoiler! Stephanie adotou esse codinome, pois em inglês, Spoil significa estragar, e ela estava estragando os planos criminosos de seu pai. No Brasil, a herói ainda receberia um nome diferente, se chamando Assalteadura. Com seu pai cometendo crimes e não deixando mais pistas, a polícia de Gotham e o Batman não faziam ideia da identidade do misterioso assaltante de bancos. Destinado em colocar o seu pai atrás das grátis, Stephanie começa a enviar algumas cartas à polícia com quebra-cabeças, levando aos poucos a dupla dinâmica a descobrir que, na verdade, o misterioso criminoso era o mestre das pistas. Em sua jornada para prender o vilão, a assalteadora acabou atraindo a atenção de Tim Drake, o terceiro Robin. Entrando em confronto contra a assalteadora, o Robin descobriu que a nova vigilante era uma garota, e ficou fascinado por ela. Decidindo investigar sua vida com um bate-computador, Robin descobre que, na verdade, a vigilante se chamava Stephanie Brown, e que ela era a filha do mestre das pistas. Encontrada pelo Robin, Stephanie conta seus motivos para a dupla dinâmica, e é retirada da ação pelo Batman, e diz que ela estava movida pela vingança, e, por isso, era melhor que ela não participasse desse caso. Ignorando o aviso do Homem-Morcego, Stephanie decidirá até a localização do mestre das pistas, e conseguir prendê-lo. Uma intensa luta é travada entre os heróis e o mestre das pistas, que termina com Stephanie sendo capturada pelo vilão, ameaçando matá-la caso Batman se aproximasse. Para salvá-la, Batman revela que, na verdade, a assalteadora era Stephanie Brown, a filha do mestre das pistas. Atordoado com a revelação, o vilão abaixa sua guarda, e é subjulgado pela assalteadora, que começa a tentar matá-lo. Felizmente, ela é impedida pelo cruzado encapuzado, que a convence a não deixar sua vida ser arruinada pela vingança. Se tornando agora uma nova vigilante de Gotham, a assalteadora passou a atuar bastante ao lado de Tim Drake, o terceiro Robin. Porém, sua carreira como vigilante estaria ameaçada, quando Stephanie descobriu estar grávida de seu ex-namorado. Auxiliada pelo Robin nessa questão, a nossa personagem acabaria dando a luz a seu filho, abandonando o manto de spoiler para cuidar do bebê. Infelizmente, a felicidade da personagem seria abalada quando seu pai, o mestre das pistas, decidisse sequestrar o seu neto. Felizmente, a Bat-Família aparece, e juntos, conseguem impedir o vilão. Porém, a experiência fez com que a nossa personagem percebesse que não poderia dar uma vida boa à criança, decidindo colocá-la na adoção. Com o tempo, a assalteadora e o Robin acabaria dando uma chance para seu relacionamento, que durou até algumas edições, até a nossa personagem descobrir que uma garota da sala de Tim o beijou. Furiosa pela traição, Stephanie pede para ser treinada pelo Batman, e assim, se torna a quarta Robin, num período em que o pai de Tim o instruiu a deixar de ser o herói. Entretanto, Stephanie era excessivamente violenta, chegando até mesmo a quase matar o vilão Victor Zess. Por conta disso, a nossa personagem foi repreendida pelo Batman, sendo no futuro, demitida do cargo de Robin. Voltando a ser a assalteadora, Stephanie tenta recuperar a confiança do Cavaleiro das Trevas, decidindo capturar o super vilão Máscara Negra sozinho. Um intenso combate é travado entre os dois personagens, que termina com a assalteadora sendo brutalmente atacada pelo vilão, ficando seriamente ferida. Indo até o hospital, Stephanie passa a ser tratada pela doutora Leslie Tompkins, quando acaba recebendo uma visita do Cavaleiro das Trevas. Se desculpando por não ter sido uma boa combatente do crime, Stephanie Brown acaba falecendo na frente do herói. Mas esse não seria nem de longe o fim da nossa heroína de hoje, que fingiu a sua morte, passando junto da doutora Tompkins a ajudar diversas pessoas necessitadas pelo mundo. Numa dessas, o acampamento em que ela vivia foi atacado por inimigos, e para proteger a doutora Tompkins, Stephanie novamente se torna uma vigilante Máscarata. Derrotando todos os inimigos, Stephanie percebe que nunca poderia deixar de ser uma vigilante, e com isso, acaba retornando a Gotham, voltando a ser a assalteadora. No futuro, a nossa personagem acabaria abandonando novamente o seu traje, quando conseguiu se tornar a nova Batgirl. Aparecendo em diversas mídias, a assalteadora está presente por meio de uma DLC no jogo Lego Batman 3, e na terceira temporada do desenho Justiça Jovem. E você? É um grande fã dessa vigilante de Gotham, que esperava essa origem desde a do Flash Reverso? Para mais origens, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Acto que era Flash! Não deixa de conferir a nossa origem do pai de Stephanie Brown, August Brown, o vilão mestre das pistas, ou assista a nossa origem de outra vigilante, Barbara Gorton, a Batgirl.